Oi, aqui tá filmando, tá Vitória? Aqui tá filmando. Isso. Agora abre suas pernas ali, abre bem a perna aqui, abre mais, isso. Agora vem desse lado e deixa o corpo pra trás. Deixa a perna parada e já o corpo pra trás, vai descendo. Estica o joelho, por favor. Isso. Perfeito. Agora desce um pouquinho mais as pernas. Isso. Isso, agora fica aqui na ponta. Agora deixa assim. Agita seus pés, comecei. Agora desce só o seu corpo, não desce os pés, não movimenta os pés. Desce o seu corpo, estica o joelho, por favor, joelho, estica, desce, 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 isso. Agora esse pé direito, desce. Devagar, isso, agora espalha. Vem o corpo atrás, bem devagar, isso. Agora deixa eu expandir aqui de novo. Fica aí. Vamos te chamar, né? É foto de hilário nisso. Agora fica preparado aí, chica a mão. Olha pra Gabi lá pra tirar uma foto legal. Puxa a paisagem. Dá um tchauzinho aqui pra mim. Uhuuu! Beijinho, beijinho, manda um beijinho. Show! Agora vamos descer. Lembrando que sempre o corpo atrás, as pernas paralelas, tá? Joelho esticado pra te dar uma base legal. Ó, não desce os pés assim não, tá? Desce o seu corpo e vai descendo o pé gradativamente. Lembra que você tem que estar sempre a 90 graus, tá vendo? Como é que você tá aí já. Aqui não tem problema, aqui não tem problema que tem um platô. Mas se você não faz um platô, você vai escorregar e experimentar pra rocha, tá? Vamos lá. O corpo atrás, fica as pernas, o doelho. Isso! 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 Acabou aqui. Não, 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 não. Desce o corpo. Isso! Agora desce a perna gradativamente. Devagar. Não monte. Não monte. Desce o monte. Agora a perna pra cima, por favor. Senão desce só o corpo pra acertar. Desce o seu corpo. Perna parada. Isso! Vamos um pouquinho pro lado esquerdo. Vai andando pro lado esquerdo agora. Devagar. Devagar. Isso! Devagarzinho. Isso! Vamos ter a perna pra baixo? Que ataque negro! Vamos superar esses desafios logo todos de uma vez. Desce um pouquinho mais. 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 Aí você vai falar. Poxa! Nem eu queria! Vai e senta agora. Poxa! Não vai cair na outra. Não vai cair na outra. Não cai na outra. Pode ir. Isso! Cadê a foto? Cadê a foto? Calma aí. Agora não vira a vara não. Deixa eu chegar ali. É mais preciso descer mais um pouquinho. Agora foi melhor. Então levanta. Quero ser mais um pouquinho. Calma aí. Vai virar. Vai virar. Isso! Agora vai. Isso! Eu estou filmando aqui. Agora pode largar o corpo mesmo. Deita. Como se fosse deitar em um lugar plano. Deita o corpo! Vai! Agora segura aí que eu vou te filmar daqui, tá? Não sai aí. Aí! Isso! Agora é só colocar as pernas. Ficar em pé. Não, não. Assim não. Assim não. De lado não. De frente. Isso! Isso! É! Não! Reventou! Vitória, né cara? Esse nome já diz tudo, né? Não precisa falar nada. É! 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 Você consegue levar o corpo pra lá. Pode ser! Vai! Vai! Vai ficar esse meio de lado, tá vendo? É! Isso sim! Depois eu te dou um apoio aqui. Vai! 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 Agora desce pra lá, Vitória. Desce nesse piscinho aí. Vai! 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 Aqui, ó! Ali, ó! Vamos lá. Vou via lá! Tira foto dela aí! Só lá embaixo Dá, lida! Dá pra descer por aqui, ó! Dá pra descer! Dá pra descer! Dá, ué! Mas você tá preso aí! Você tem que dar a corda! Continua no rapel! Joga a corda pro lado de lá! O quê? Joga a corda pro lado de lá! Pula pra cá! Isso! Continua no rapel! Quer que eu te tire aí? Quer? Isso! Não, mas você tem que virar, Gabi! Pera aí! Posso andar nesse caminho? Pode, ué! Com a vontade! Devagarzinho, tá? Certo, tá? Não, eu fui abrindo, só que aí o vento foi me enxergando e eu não consegui me enxergar. Então, ela vai te jogando, o que você faz? Não pode ter medo. Você não joga o seu corpo. Joga o modo contrário. Trabalha sempre com as suas pernas. Ah, entendi. Porque o seu ponto de equilíbrio vai ser... O nosso ponto de equilíbrio é a cabeça e as pernas. Então, se você jogar o corpo, o que vai bater? A sua cabeça. Se você jogar as pernas, você vai se equilibrar. Você vai equilibrar o seu corpo todinho, entendeu? A primeira coisa é manter a tranquilidade. É, coisa que eu não fiquei... Difícil. É manter a tranquilidade. Você mantendo a tranquilidade, você sai de qualquer situação complicada. Faz a cena ali que eu vou te filmar até lá. É, que o Augusto vai tirar uma foto de você lá de cima. Vai ali perto daquela latinha ali de Coca-Cola. Depois eu vou tirar ela dali e subir com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lula daesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.